Olá professor, olá professora, tudo bem? Vou falar com vocês neste vídeo a respeito da avaliação no nosso componente de tecnologia e inovação e tecnologia e robótica. Como já é de conhecimento de todos, esse componente não é mais avaliado com as carinhas de engajamento. Neste ano de 2024, o componente é avaliado com notas de 0 a 10. Então, recentemente eu mandei para vocês esse card onde falava sobre a novidade no painel de gestão, que são as avaliações por rubrica. E aqui, estava explicando que na página do menu projetos, lá no painel de gestão da Alura, você encontrava a rubrica de avaliação de todos os projetos previstos na Alura. Aqui há um vídeo que você consegue visualizar o passo a passo de como acessar essas rubricas lá no painel de gestão da Alura. Basicamente, quando você vai lá na Alura e chega no painel de gestão, ele vai abrir essa página. Aqui você encontra a rubrica em PDF de todos os projetos. Vamos olhar para um caso. Quando você tem uma rubrica de um dos projetos, por exemplo, aqui eu peguei do projeto Relâmpago Alura. Então, é um arquivo em PDF que você pode imprimir ou você pode, enfim, ir olhando, aberto no computador mesmo. E o que traz essa rubrica? Essa rubrica está sempre relacionada à habilidade desenvolvida naquele projeto. Ela traz uma coluna de critérios. Então, aqui nós temos quatro critérios para esse projeto. E nós temos também quatro níveis de desenvolvimento do estudante para esse projeto. Ao final, existe a coluna de desempenho e, por fim, o resultado onde você gera a nota. Com relação a critérios desse projeto Relâmpago Alura, aqui ele fala sobre o uso de estruturas de repetição, ordenação de ações por meio de eventos, criatividade e autonomia no uso do Scratch e o uso de variáveis para controle de movimento. Para cada um desses critérios, você vai analisar em que nível o seu estudante se encontra. Nível 1, pré-iniciante. Nível 2, iniciante. 3, intermediário. E nível 4, proficiente. Então, você pode estabelecer notas para cada um desses critérios, totalizando aqui um resultado de 0 a 10. E você pode, então, avaliar o projeto do seu aluno com base nesses critérios. Conforme você vai avaliando, você vai registrando o desempenho em cada um desses critérios aqui para o aluno. Como são quatro critérios, você pode estabelecer que cada critério tem peso 2,5 em uma nota de 0 a 10. Então, você vai verificando aqui nesses quatro níveis o valor em que o seu aluno tem aí dentro desse critério com um máximo de 2,5 de nota. Essa é uma sugestão. Bom, além disso, o que nós temos? A Seduc também disponibilizou uma calculadora de notas para facilitar o cálculo dessa nota final do aluno no componente. Então, aqui a Seduc está considerando o envio de dois projetos no bimestre. Porque a gente tem aquele cálculo de um projeto ao mês e o bimestre estão considerando dois meses. Então, no bimestre, o envio de dois projetos. É claro que nós temos situações diversas de turmas que vão conseguir fazer o envio, turmas que estão iniciando o trabalho agora. Então, vai demorar um pouco mais para enviar esse projeto. E eu tenho alunos que já fizeram unidade de estudo por completo. do oitavo e nono ano, por exemplo, que tem quatro projetos para entrega. Então, de três a quatro, é possível alguns alunos ter aqui mais de um projeto entregue. Você ao avaliar, então, você tem aqui o nome dos alunos, os critérios do primeiro projeto, a nota do primeiro projeto, os critérios do segundo projeto, a nota dele e a nota final. Então, vamos supor que a aluna Ana Costa aqui, ela receba nota um no primeiro projeto em todos os critérios. Significa que a nota dela foi quatro para aquele projeto. É uma nota baixa. Mas vamos supor que no segundo projeto, ela teve dois, dois e meio, dois e meio, e dois. Então, ela teve uma nota nove, uma nota bem melhor. A nota final dessa aluna, considerando os dois projetos, seria seis e meio. Então, você poderia lançar como nota do bimestre para essa aluna seis e meio. É claro que aqui eu estou hipotetizando, vocês vão analisar cada aluno, a situação de cada um, inclusive se eles cumpriram com dois projetos. Caso o aluno só tenha feito um único projeto, você vai preencher aqui, se de repente ele deu conta de cumprir com o projeto, dois e, por exemplo, dois e meio. Então, esse aluno, a nota final dele vai ser nove, e não quatro e meio, porque ele não fez o segundo projeto. Porque talvez não tenha dado tempo de você, junto com a turma, produzir junto com eles um segundo projeto. Então, aqui, só a título de exemplo, você pode colocar com nota total para desconsiderar esse projeto. Então, aqui vai depender muito do andamento seu com a turma. Então, aqui a nota dessa aluna seria nove e meio, ou você pode lançar nove como nota. Porque você está, nesse caso, desconsiderando esse projeto dois. Bom, essa calculadora de notas e essa rubrica, elas são muito funcionais para quando você tem o projeto entregue pelo aluno. Então, é uma sugestão que nós estamos trazendo. Então, cada professor vai sentir a necessidade de uso desses instrumentos aqui para quantificar a avaliação. Ou, de repente, ele vai verificar, fala, não, ainda não estou nesse nível de maturidade com a minha turma para utilizar esses instrumentos. Eles ainda estão muito no início, estou ainda considerando o acesso, resolução dos exercícios na plataforma Alura, início do projeto no Squatch, envolvimento deles nas aulas, e é com base nisso que eu vou avaliar. Se for tudo bem, para esse começo, acho que está adequado. aí você não usa essas planilhas, não usa essa calculadora de nota. Essa aqui é mais uma sugestão para quando vocês estiverem adiantados com a entrega de projetos, aí acho que faz sentido você utilizar essas rubricas. Tudo bem? Estou à disposição. Qualquer coisa, entre em contato para tirar dúvidas. E, se possível, utilizem e depois socialize, coloquem no grupo como foi o uso dessas rubricas para a gente ir aprimorando esse trabalho. Um grande abraço. E aí E aí